Ota lá pra minha nua, cara, tu vai ver, co... Você vai perguntar? Eu vou falar, tira uma dúvida... É MAJU, VITOR! Vai, 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 vai... Dejada! Ota lá pra minha nua, A dedo pra minha nua, A dedo pra minha nua, A dedo pra minha nua, Ota lá pra minha nua, Olha o cara, tu tá pensando em que falar! Tá pensando em que falar, dê! Tem ideia, dê! Eu coloco o nome de menina Pra não encontrar... Um artista... Ah, será, véi? E Ares tem? Ah sim 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 Ah eu acho que sim cara, eu acho que sim Será mesmo? O jogo dela do Steam parece Parece de verdade Eu acho que não é não Porque se fosse um menino eu não ia meter uma dessa